Oh, Davi, não vai não É cura que se chama ficar no vão Davi, não vai não Oh, Davi, não vai não Oh, Davi, não vai não É cura que se chama ficar no vão Davi, não vai não Oh, Davi, não vai não Pra que essa menina minera E por falar essa semana inteira E pra fazer bem A gente vai até lá onde ela está A gente vai até lá onde ela sou A gente vai até lá onde ela está Oh, Davi, não vai não A gente vai até lá onde ela está